Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Provérbios capítulo 11, versículo 31. Eu venho de uma semana me recuperando de uma gripe, a última semana eu passei quase que de cama, foi uma gripe muito forte que eu tive. Foi uma semana que a última coisa que eu fiz foi me cuidar, sobrevivi a ela. E aí graças a Deus eu tô melhor hoje. Só assim, chocha, capinha, manca, final de semana né, como sempre eu congrego. Então assim, não dá pra me apresentar desse jeito. Então hoje eu vou ver se eu tiro o dia e faço coisas por mim pra que eu fique ainda melhor. Quero que esse vídeo também possa inspirar vocês a tirarem um tempinho pra vocês cuidarem de vocês. O que vocês sabem que eu sempre prego isso aqui no canal. Acho que é de extrema importância a gente tirar um tempo pra cuidar da gente. Sem mais delongas, vamos começar pela minha pele. Como vocês podem ver, a minha pele está numa fase muito difícil. E aí essa semana eu fiz umas coisas que eu não deveria ter feito. Eu cutuquei o meu rosto muito. Eu nunca faço isso. Sempre quando vem espinha eu deixo ela vir e ir embora sozinha. Sem mexer nela, mas dessa vez fiquei muito temperada e não aguentei. Ficava mexendo no rosto e aí todo cravinho que eu tinha, eu ficava mexendo e se transformava numa espinha porque inflamava. Então minha pele tá com um monte de manchinha. E aí quanto a isso eu não posso resolver nada agora. Porém, uma limpeza de pele já vai ajudar muito a melhorar o aspecto e pra os próximos dias ela melhorar também. Se bem que eu vou entrar na TPM. Então é sinal de que vai vir mais espinha por aí. Mas isso não é desculpa. Eu vou cuidar dela, fazer o que tá ao meu alcance. E aí pra ela melhorar. Então fica a dica, não cutuquem as espinhas ou cravos de vocês porque só tende a piorar. Então vamos começar então com limpeza de pele. Pra gente cuidar desse rostinho. Primeiro eu vou colocar a faixinha. Gente, esse espelho tá muito sujo. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu faço limpeza de pele com os produtos da nossa life. Então hoje não vai ser diferente. Vou começar então por esse creme de limpeza. Como o próprio nome já diz, ele vai limpar o rosto. Tirar todas as impurezas. Vou ir espalhando. Terminei de espalhar o produto. O segundo passo é vir com a loção tônica. Em um algodão. Coloco uma quantidade. Vou vir retirando o creme de limpeza. Terceiro passo da limpeza de pele é o creme peeling. O creme peeling é o esfoliante. Pra ele não ser tão abrasivo, eu umedeço o meu rosto. E aí eu venho com o produto agora esfoliando. Terminei de esfoliar. Agora eu vou retirar esse esfoliante com água. Retirei o esfoliante. Agora vamos... Quarto passo da limpeza de pele é a máscara facial calmante. Como o próprio nome já disse, ela vai ter a função de acalmar a minha pele. Porque o esfoliante, como eu falei, é uma etapa mais abrasiva. Então essa máscara calmante vai fazer o trabalho de acalmar a minha pele. Na composição ela tem um mentol. Então é aquela sensação de refrescância, que é muito gostosa. Agora eu vou deixar essa máscara agindo por 10 minutinhos e depois eu retiro com água. Quinto e último passo da limpeza de pele é a máscara facial com a cássia. Fiz uma camada. Agora eu vou esperar 5 minutinhos pra retirar. A limpeza de pele geralmente também tem um outro passo, que é a black mask, que é uma máscara que quando seca você tira puxando assim e ela tira todos os cravinhos. Mas ela acabou e também usei semana passada a cada 15 dias que eu uso essa. Então a limpeza de pele em si acabou agora. Eu vou só colocar os outros produtos da minha rotina de skincare pra gente ir pro próximo passo. O protetor solar aqui tá acabando. Mas a gente usa até o final. Então eu cortei o pote e aí ainda tem um bocado de produto que não tava saindo que eu vou usar até o fim. Prontinha. E agora vamos pra o próximo passo do Spadei. Agora eu vou fazer uma coisa que eu não faço sempre. Porém eu não tive tempo essa semana de ir na cidade dos meus pais, que é onde eu faço minha sobrancelha e meu buço. Então amanhã eu tenho um evento da igreja pra ir. E aí minha sobrancelha tá assim, precisando, sabe? Nem que eu tire o excesso. Eu só vou tirar o excesso mesmo. Literalmente o excesso. Que a menina que faz minha sobrancelha não esteja assistindo esse vídeo. Então bora lá. Só os pelinhos mais externos mesmo. Pronto. Melhor do que tava. Próximo passo agora vai ser fazer as minhas unhas da mão. Geralmente faço em casa, né? Toda semana, sozinha mesmo. Tem muitos anos já que eu aprendi a fazer. Fica 100% perfeito? Talvez não. Mas já é uma coisa que eu não preciso gastar com isso. E mais tarde eu vou pra casa de manhã, que aí ela vai fazer a minha unha do pé também, porque também é outra coisa que eu não gasto dinheiro. Música Música Temos aqui unhas feitas, curtinhas, do jeito que eu gosto E agora vamos para o cabelo Hoje a etapa do cronograma é nutrição Eu vou utilizar shampoo da With Care E também a máscara hidronutritiva A minha máscara de hidratação também da Unha Juba Então eu vou lá para a lavanderia porque tem que lavar o cabelo na água gelada Estamos no inverno, estamos no inverno Mas não dá para lavar o cabelo na água quente porque a gente danifica muito, né? Então desde quando eu comecei esses novos cuidados com o meu cabelo Eu tenho lavado na água gelada Então vamos lá Ai, vamos enfrentar a água gelada Nossa, como está gelada Vou congelar meu cérebro Música Passou dez minutinhos que eu pinteei E aí eu já vou regular Para poder finalizar o cabelo Música Cabelo pronto Aí agora eu vou para o meu banho premium Que as meninas vão me entender E aí venho para finalizar o cabelo com vocês Vou começar agora a finalizar meu cabelo Aí eu vou utilizar tanto o ativador e modelador Quanto a gelatina da Apsi Cosmetics Tem algumas duas semanas já que eu estou usando os produtos novos que eu comprei E eu tenho amado Então eu vou aplicar de uma vez só o produto porque ele rende demais Uma quantia assim, suficiente para o meu cabelo inteiro Que eu faço assim, ó Já espalha Espalhei Aí eu venho com a gelatina já por cima Ela rende muito também Espalho Passar a escova assim Só para espalhar mais um pouco E agora eu vou pôr mechas pequenas Muito pequenas Finalizar Vou usar essa escova aqui Bem pequenininha Faço assim, ó Pintei o para cima E amasso Não amasso várias vezes Porque eu vou secar com o secador hoje Então não preciso amassar tanto Ó, pintei o para cima Porque eu aprendi que solta a raiz Antes eu fazia ao contrário Eu penteava para baixo Antes eu fazia assim, ó Penteava para baixo e amassava Só que aí minha raiz ficava colada E eu não tenho a raiz tão modelada Então a cabelo da velha me ensinou A passar assim para cima Porque aí eu vou deixar a raiz soltinha Não colada E basicamente é isso Por todo o cabelo, tá? Finalizei meu cabelo Já sequei Já estou arrumada Já porque eu vou para a igreja E assim eu finalizo o meu spa day Espero que vocês tenham gostado De acompanhar E mais uma vez eu repito Espero que esse vídeo inspire vocês A tirarem o tempo do dia de vocês Para vocês se cuidarem também Porque eu acredito muito A gente tem que estar bem A gente tem que cuidar da gente Para depois a gente poder cuidar dos nossos Da nossa família Do nosso lar Do ser melhor no nosso trabalho Tudo vai interferir Se nós não estivermos bem E tirar o momento do dia, né? Claro que eu tirei um dia inteiro para isso Porque eu pude Mas não podendo Tirar o momento do dia que seja Para fazer algo por você Eu acho que faz muita diferença Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Então curta, compartilhe Inscreva-se no canal Não se esqueça de ativar as notificações Para não perder nenhum vídeo Me sigam no Instagram E para saber que vocês assistiram o vídeo até aqui Comentem, autocuidado Um beijo Fiquem com Deus E tchau